O Senhor Deus diz ao seu povo, sigam a justiça e façam o que há direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Isaías 56, 1 Uma das características mais lembradas sobre Deus é o seu poder. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E o que significa isso é simples, significa que ele tem todo o poder. Ninguém é mais poderoso do que ele e não há o que ele não possa fazer. A Bíblia nos garante que ele é assim, que ele tem todo o poder. E isso fica evidente pelo fato de ele ter criado todo o universo do nada. Vemos toda a beleza e complexidade da criação e ficamos maravilhados. Saber que ele tem todo o poder também pode nos assustar, pois sabemos que ele vê tudo, inclusive o que pensamos e o que desejamos. E saber que o Todo-Poderoso está nos vendo pode nos assustar, pois temos desejos e pensamentos que gostaríamos de esconder de Deus, não é verdade? No entanto, o texto bíblico diz aí, a Isaías 56, que pode nos encher de alegria ao falar do poder de Deus. Lá nós lemos, o Senhor Deus diz ao seu povo, sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Veja, Deus afirma que mostrará o seu poder, o seu poder salvador. E Deus já cumpriu essa promessa. O livro de Isaías foi escrito mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele estava mostrando o seu poder salvador. Sim, ele escolheu nos salvar. Ele poderia ter escolhido nos destruir, mas preferiu nos dar um recomeço. O nome deste poder salvador é Jesus Cristo. Nele, Deus revela o seu grande amor por nós. Ele mostra que coloca o seu Filho amado a nosso serviço. Ele não viveu para ele mesmo, mas viveu por nós. Jesus é tão poderoso que venceu a morte, ressuscitou no domingo de Páscoa e compartilha conosco o poder de vencer a morte, pois um dia ressuscitaremos e viveremos no céu com Deus. Que poder maravilhoso! Deus escolheu nos salvar. Oremos. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso, por teres escolhido nos amar. Ajuda-nos a permanecermos firmes no caminho da salvação, Jesus Cristo. Amém.